Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Hoje é terça-feira, dia 22 de março de 2022 e este é o AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje o nosso destaque vai para a soja, cultura que tem a colheita avançada no Brasil. Vamos ainda falar sobre os trabalhos de colheita da mandioca no estado do Paraná, trazer a previsão do tempo, vamos rodar a reportagem, atualizar os indicadores agrícolas e, é claro, trazer os destaques do portal AgroLink. Acessando o nosso site nesta terça-feira, você vai saber que o dólar fechou abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez desde junho de 2021. A bolsa ultrapassou a casa de 115 mil pontos e atingiu o maior nível nos últimos seis meses. Em São Paulo, o valor bruto da produção no ano passado aumentou 30%. O amendoim, a cana-de-açúcar, a laranja e a cultura do café puxaram o índice agropecuário no estado de São Paulo. Com relação às condições do clima, o governo federal destinou mais de R$ 2 milhões para áreas atingidas por desastres naturais no país. Ao todo, foram contemplados 13 municípios localizados nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais. Também é destaque no nosso portal, que é gripe aviária, já matou mais de 5 milhões de aves nos Estados Unidos. O primeiro caso de Iowa foi identificado no dia 1º de março. Estes e outros destaques estão lá em agrolink.com.br. O nosso podcast viaja de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia a dia. Atenção! O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier desenhada para fazer mais. E é claro, nós abrimos o programa de hoje, como eu já havia mencionado, falando sobre a soja. É que a colheita do grão na safra 21-22 já chega a 70% em todo o Brasil. Os trabalhos no campo estão bem adiantados em comparação com o mesmo período do ciclo passado. Mato Grosso é o estado mais adiantado na colheita da soja e se aproxima de 100% da área semeada. O estado vizinho, Mato Grosso do Sul, vem logo atrás com 96% da área plantada já colhida. Na sequência, vem o estado de Goiás, que já colheu 91% da sua produção e nos estados do Mato Piba. Tocantins se destaca com quase 70% já dos trabalhos finalizados no campo, com Maranhão, Piauí e Bahia vindos na sequência. Já os impactos do clima têm prejudicado os trabalhos de colheita no Rio Grande do Sul, estado que tradicionalmente inicia a colheita da soja mais tarde. Mas, neste ano, o ritmo é mais lento e apenas 10% da soja cultivada em solo gaúcho já foi colhida. E já que nós estamos falando sobre os trabalhos de colheita, vamos até o Paraná, onde os produtores de mandioca retomaram justamente os trabalhos de colheita do tubérculo. Mais detalhes a gente acompanha na reportagem de Gustavo Vaz. Os produtores da mandioca no Paraná finalmente têm condições climáticas favoráveis para retomar as colheitas. Esse é um dos temas do Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária desta semana, documento preparado pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. As primeiras estimativas do IBGE indicam uma área de 1 milhão e 240 mil hectares e a produção de 18 milhões de toneladas de mandioca no Brasil. No Paraná, o segundo produtor da raiz, atrás apenas do Pará, é previsto que a safra 2021-2022 vai ter 131 mil hectares, com produção de 2 milhões e 850 mil toneladas. O economista Metódio Grosco, analista da cultura de mandioca no DERAL, destacou que com o tempo bom diminui a dependência da indústria de produtos que vende fora do estado. O clima está favorável depois de muita seca. Atualmente, nós estamos no início da colheita e o clima está favorável. Isso vai facilitar um pouquinho aquela dependência de produtos de outros estados. A gente está preocupado, todo o setor, os empresários estão preocupados, que efetivamente nós daqui por diante, principalmente este ano, vamos ter que buscar produtos em distâncias mais longas, principalmente no Nato Grosso do Sul, São Paulo e até de Minas Gerais, para abastecer o nosso parque industrial. Metódio Grosco ainda contou que há bons preços para o produtor em relação à mandioca. O produtor de raiz hoje está recebendo em torno de R$ 650,00 por tonelada de mandioca posta na indústria, que é muito bom, dígues de passagem, bastante satisfatório. E também a fécula deu uma boa reagida, hoje já está em torno de R$ 4,00 por quilo. O documento do DERAL também destaca o avanço considerável na colheita da soja, que atingiu 68% da área plantada neste ciclo. Isso representa 10 pontos percentuais acima da mesma época na safra passada. Repórter Gustavo Vaz. Muito obrigado pelas informações. Agora, terça-feira, vamos saber como fica a previsão do tempo. Contato direto com ele, Gabriel Luan Rodrigues, que fala diretamente do portal AgroLink barra Agrotempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, a terça-feira será marcada por tempo seco em uma grande área da parcela central do país. As condições de chuva são baixas desde o leste do Rio Grande do Sul, subindo ali pelo oeste de Santa Catarina, Bolsão Sul-Mato Grossense, seguindo até o sul do Piauí. Quem provoca esse tempo mais seco são áreas de alta pressão que atuam nas camadas mais altas da atmosfera, isso lá pelos seus 5 e 10 quilômetros de altitude, o que acaba diminuindo e até mesmo impedindo a formação das nuvens carregadas. Já na região sudeste, ainda devido à atuação da frente fria, podemos ter algumas chuvas pontuais e volumosas no Espírito Santo, com acumulados podendo superar os 30 milímetros no decorrer do dia. Agora, no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, as chuvas param. E um dado expressivo das chuvas ocorridas entre sexta e segunda-feira foi registrado em Bertioga e Angra dos Reis, com 406 e 392 milímetros, respectivamente. Esse é o registro de chuvas ocorridas em 96 horas, Lucas. E hoje também chove forte na faixa norte do território nacional, graças à atuação da zona de convergência intertropical e um vórtice ciclônico de altos níveis. Esses dois sistemas combinados elevam as condições para chuvas desde o Maranhão até o Sergipe Alagoas. As chuvas podem superar os 40 milímetros no interior do Rio Grande do Norte, e em várias localidades as instabilidades serão na forma de temporais. E Lucas, outro destaque para esta terça-feira, que vai influenciar o tempo no decorrer da semana, é o surgimento de uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e Paraguai. Esse sistema vai favorecer a formação de temporais na metade oeste do Rio Grande do Sul, e vai avançar ao longo dos próximos dias provocando chuvas intensas e volumosas, começando por hoje, mas restrito à metade sudoeste do estado gaúcho, e os volumes serão abaixo dos 20 milímetros. Por hoje é isso, e para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Muito obrigado pelas informações. E agora a gente volta a falar sobre a crise hídrica que está afetando o Rio Grande do Sul. Os impactos da estiagem chegaram também ao Congresso Nacional. No Senado, a seca foi debatida durante a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O repórter Bruno Lourenço acompanhou e nos traz os detalhes. O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, afirmou que a estiagem, desta vez, foi sem precedentes, e destacou que a situação dos agricultores foi agravada por uma série de fatores. Com o risco de quebradeira generalizada, associada ao fenômeno climático, laninha, a estiagem tem castigado culturas e pastagens. E é mais uma crise no campo que se somou à pandemia. E agora o risco superveniente de desabastecimento também de fertilizantes, em razão do conflito no leste europeu. O vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, Eugênio Zanetti, pediu que o governo federal facilite o acesso a crédito e também assegure um auxílio para pequenos agricultores. Precisamos de um crédito emergencial na modalidade de investimento de pelo menos R$ 80 mil para as famílias poderem passar este período difícil que muitas delas não vão ter renda neste ano. O presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Eduardo Bonotto, disse que apesar de ter sido mais pronunciada desta vez, a estiagem não é inédita e cobrou urgência. Para que essas medidas estruturantes, o quanto antes, sejam discutidas. Se não acaba a estiagem, isso aí fica para trás. Daqui a um, dois anos nós estaremos discutindo aqui as mesmas situações que nós estamos falando neste momento. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, ressaltou que a estiagem na região sul está cada vez mais frequente e prolongada e que é preciso investir em programas de conservação da água e do solo. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. E para encerrarmos o programa de hoje, vamos aos indicadores agrícolas. Hoje, destaque para o milho. Saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 106,00 em Campinas, São Paulo, R$ 100,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 92,00 é o indicador do milho em Uberaba, Minas Gerais, em Rio Verde e Goiás, R$ 88,00. Mesmo indicador em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Com estas atualizações do mercado agrícola, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!